De Deus veio a luz, é Cristo Jesus O guia que aos céus nos conduz Jesus, Redentor Celestial Dissipa as trevas do mar Em Deus há saber, profundo saber Favor é infinito ao poder Proveu em Jesus a salvação Proveu aos homens perdão A Deus Criador e a Cristo Senhor Eterna gratidão e louvor Darão sem cessar Os santos seus Na terra e em breve no céu